A seguir, ouvimos mais um homem que está ligado à organização desta prova, desta sua fundação. Para uma intervenção, minhas senhoras e meus senhores, o senhor Comendador Manuel Valar de Serra. Muito boa noite, gostaria de fazer três ou quatro considerações que considero necessárias e, atualmente, obrigatórias. A primeira é para viver que o Natal para nós acaba hoje. Por isso, há aqui ao lado um altarinho tradicional da Ilha do Pico, onde está o menino Jesus e tudo aquilo que agordava os altarinhos das nossas casas. Trigo de abundância e de fartura, as canélias, as teijerinas e as laranjas. Está ali o símbolo do Natal. E o Natal é uma quadra especialíssima. A nossa sociedade e o mundo precisam da quadra de Natal. É uma espécie de terapia ou cura para este mundo, para o ver-se o rumo. Nós precisamos de uma pausa para a compreensão, para a amizade, para o altruísmo, para a dádiva, para o interesse pelos outros. Por isso, o Natal está aqui presente, esteve sempre e há de estar, como símbolo de uma quadra e de mensagem. Segundo a consideração, também desde a primeira hora da comida dos reis, o prato escolhido para o encerramento, o jantar de encerramento, foi aquele que mais diz às pessoas do Pico, as sopas do Espírito Santo. Uma devoção extraordinária, que mais se batem viva, não só nas ilhas, não só nesta ilha, mas da imigração, quando houver um açoriano, haverá sempre Espírito Santo. Ali estão os dois símbolos maiores do Espírito Santo, a proa e o estandarco, com a particularidade de concretizarmos hoje a função do Espírito Santo, teve e tem, nesta corrida, na sociedade e no mundo. Nós coroámos hoje uma rainha, não nos palácios, tapetes verdes ao vermelho, mas ali, na intimidade de uma capela, ao lado do bom Jesus, num ato ritual, místico, sublime, onde ela, Rosa Mota, foi coroada. Porque ela merece, merece. Eu creio que ela nunca mais esquecerá aquele momento. Porque ela é profunda e porque ela é muito, mas mesmo muito substancial. Um ato de recolhimento, um ato de gratidão. Porquê? Nem todos, com certeza, saberão, mas há os dons do Espírito Santo. E a Rosa Mota tem os dons do Espírito Santo. O que é que ela faz no mundo e na vida? Ajudar os outros, ensinar as crianças e ter com os velhinhos, com aqueles que precisam. Ela vive a rota do amor. Aqui no Pico já foi às escolas, já foi ao lado de idosos. É isso que ela procura. É dar testemunho e dar amor. Nós coroámos uma rainha autêntica, uma grande mulher. Por isso, o Espírito Santo, hoje, esteve mais do que nunca presente na Corrida dos Reis. A minha terceira consideração é em relação ao Clube Boa Vista de São Mateus. Que nos primeiros anos, também a história, foi altamente preponderante na Corrida dos Reis. O Boa Vista de São Mateus fez sempre pátio. A nossa vida é um tabuleiro. E a Corrida dos Reis também é um tabuleiro. Tem peões e teve peões. São aqueles jovens ardentes de primavera e são aquelas pessoas idosas de cabelos grisalhos que levam o neto pela mão, pelas florestas, pelos parques. Isto é que é amor à vida e amor ao atletismo. O tabuleiro, há reis. Todos nós sabemos. É bom lá à frente. E há rainha. É ela. E há cheque-bate. O cheque-bate na desesperança, na monotonia, no desinteresse, em tudo aquilo que não ajuda a viver. A Corrida dos Reis deu um cheque-bate nessa monotonia e hoje é uma autêntica prova. Mas uma autêntica prova de esperança e de amor e de futuro. E, finalmente, a última mensagem é para aqueles que nos visitaram. Eles são os grandes embaixadores, grandes embaixadores da nossa ilha. Eu sei que nas corridas do continente, e tenho amigos que me o dizem, nas corridas e há centenas ou milhares de corridas por todo o continente português, quando eles se encontram e perguntam, foi-te ao Pico, vai-te ao Pico. Eu também quero ir ao Pico. Eu também quero ir. Portanto, esta mensagem de quem vem, quem faz pontes, para nós é muito importante. Quem conhece a história do Pico, nós não éramos cidadãos do mundo. Nós, para sairmos daqui, penávamos. Hoje, são os cidadãos que vêm à ilha. É o mundo que vem à ilha. Porque nós tivemos grandes dificuldades em sair para o mundo. O mundo está aqui. Vocês estão aqui. O que é que nós esperamos? É que vocês digam, amanhã, depois da amanhã, aos amigos, nos cafés e no trabalho, eu fui e adorei. É isto que nós queremos. É isto que nós queremos. Porque o Pico precisa, de facto, disso. De esperança, de força. É uma mensagem. Vocês levem o Pico no coração e digam que nós somos os melhores. Bom ano a todos. Obrigado.